Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BTG Pactual lança primeiro fundo de Bitcoin de um banco de investimento do país pela primeira vez, o BTG Pactual lança fundos de investimento com Bitcoin é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Maceca Black valeu aí, siga a estratégia do Almey que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau galera o BTG deu uma nota, vamos a ela então o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina anuncia ao mercado o lançamento do primeiro fundo de Bitcoin com gestão ativa, desenvolvido por um banco brasileiro o BTG Pactual Bitcoin, 20 fundos de investimento multimercado será gerido pelo BTG Pactual Asset Management e distribuído pela plataforma do BTG Digital a partir do dia 5 de abril queremos aproveitar toda a robustez, tecnologia, estrutura bancária que o BTG Pactual já possui para oferecer vantagem competitiva e democratizar o investimento em Bitcoin moeda que mais cresce dentro do segmento de criptomoedas e com um produto mais acessivo em termos de custos para investidor afirma Will Landers Here's Renda Variável do BTG Pactual Asset Management O cenário de queda na taxa de juros global vem reduzindo a atividade de produto de renda fixa despertando o apetite do investidor para o mercado de capitais e a disposição para o risco ao mesmo tempo grandes empresas começaram a investir em criptomoedas aumentando a relevância deste mercado e despertando o interesse de investidores O fundo de Bitcoin é o primeiro de uma série de produtos que o banco está desenhando dentro do universo das criptomoedas justamente porque é moeda que tem maior volume de operações no mundo A partir de hoje você tem a possibilidade de diversificar sua carteira de investimentos com a criptomoeda mais consolidada do mercado e que valorizou mais de 300% em 2020 Esse é um movimento inédito no mercado internacional uma oportunidade de investir no primeiro fundo de investimento de criptomoedas de um banco no país E o melhor, começando com apenas R$ 1 Isso mesmo, você pode escolher qualquer valor a porte a partir de R$ 1 O fundo BTG Pactual Bitcoin 20 FIM é a novidade do BTG Pactual Digital para quem deseja investir em Bitcoin em forma simples, rápida e segura já disponível para clientes do BTG Abra sua conta Vamos lá então, dar uma olhadinha na criptomoeda do BTG Pactual Olha gente, eu vou fazer aqui um investimento com vocês junto para que vocês vejam no aplicativo como que faz junto ao aplicativo do BTG Pactual muito fácil Então eu vou clicar aqui, aparece BTG Pactual Bitcoin 20 FIM Eu vou clicar aqui, D mais 3, ou seja, o resgate é por 3 dias Aplicação inicial R$ 1 Então eu vou clicar aqui em aplicar Vai aparecer aqui o horário, o horário limite para a aplicação até as 14h40 O horário que eu estou fazendo então já passou do horário E eu vou colocar por exemplo um valor aqui de quanto? Vou colocar o valor de R$ 50,00 de Bitcoin E vou colocar então para amanhã, sexta-feira Porque hoje que eu estou gravando já passou do horário Então eu vou colocar aqui E vou colocar ali, aceito os termos abaixo Tá certo? E vou colocar em continuar Então R$ 50,00, BTG Pactual Bitcoin 20 E continuar Vai validar o token para mim Porque eu tenho o token cadastrado Soft token Pronto, operação concluída com sucesso O comprovante será enviado para o meu e-mail Tá certo? E eu clico então em confirmar Portanto está aí para você muito simples fazer investimentos ao BTG Pactual E agora com Bitcoin Na prática eu mostrei para vocês muito fácil Com apenas R$ 1,00 R$ 1,00 é suficiente para você investir em Bitcoin Junto ao BTG Pactual E eu fiz cinquentinha, né? Está aí para vocês acompanharem comigo, tá certo? Lembre-se Investimento em criptomoeda nesse formato aqui É alto risco, tá? Vocês sabem muito bem que Você pode tanto ganhar Como você pode perder Porque aqui É uma avaliação bem diferente Do que a gente está acostumado a usar em renda fixa Então não tem nada a ver com isso, tá? Apenas para deixar claro Vocês que me seguem no canal Que às vezes vai me ver Eu fazendo esse tipo de investimento E vai querer acompanhar Achando que vai ganhar dinheiro Não funciona assim Eu fiz aqui um teste Para vocês saberem Que vocês podem investir em Bitcoin Quem conhece criptomoedas Agora, no caso, com o BTG Pactual Está disponível para vocês Essa modalidade, tá certo? Pessoal, eu espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus